Então pessoal, vou postar depois pra vocês minha dieta, mas a dieta é um negócio muito pessoal Então a pessoa pode se basear, pode se referenciar, pode ter uma base Porém ela não pode ter uma ideia de dieta igual Porque os cortes das pessoas, os organismos são diferentes E eu tô num período de ganho de massa muscular Então é difícil você se basear na minha dieta Mas eu posso marcar a Renata aqui e vocês irem lá no Instagram delas e pedir dica de dieta pra ela Não, eu aparento ser tranquilo, mas não sou nada tranquilo Eu sou muito chato na verdade, eu sou chato Eu implico com as coisas, mas claro, não é só eu vir falar aqui minhas qualidades no Instagram Mas eu sou chatinho, sou chatinho, sou chatinho Olha, eu acho que eu nunca tive dom assim pra carreira militar Porém foi aonde que dava, onde que dava, onde que dava boa, né? Onde que eu conseguia prestar o concurso e conseguir incorporar o quanto antes Conseguia ter um trabalho maneiro, conseguia ter um conhecimento maneiro E adquirir muita coisa Então foi esse dos motivos O principal motivo assim de eu se enquadrar e ser um bom militar É que a maioria do tempo eu sou sério, bem sério E por eu ser às vezes muito sério, eu acabo sendo em determinado momento grosso E aí no quartel, se você é grosso ou não, indiferente Você, ninguém vai chamar a sua atenção por causa disso, entendeu? Porque é um comportamento militar, a maioria dos militares são sérios mesmo Pessoal, a gente não tá longe um do outro A gente tá morando na mesma casa E hoje, inclusive, antes dela sair, a gente conversou, ficou um pouco Ficou um pouco de chamego E ela teve que partir E eu logo agora vou ter que ir no shopping fazer compra Vou gravar pra vocês E vou treinar Então eu vou chegar bem tarde Então é meio que a minha rotina é muito, muito pesada Porque eu cheguei agora do trabalho Que eu tava de serviço ontem E eu fui dormir E eu tava muito cansado, muito cansado Essa semana foi correria A gente teve feira dia das crianças Mas basicamente trabalhou, né? Porque teve a festa E amanhã vai trabalhar também E domingo eu tenho uma gravação Então, segunda-feira é trabalho E logo